Eu não vejo a hora de me mergulhar Amar é nenhum, amar é nenhum, amar é nenhum Dar conta de tempo contar Amar é nenhum, amar é nenhum, amar é nenhum Que um amor demais, outro amor nenhum Dor é ser só um Navegar, mesmo na cavaria sem intenção Que a lima escondida de uma vida me aponta seu coração E é por isso que eu não vejo a hora de me mergulhar Amar é nenhum, amar é nenhum, amar é nenhum Uma soma de sol, um somar Amar é nenhum, amar é nenhum, amar é nenhum Que um se deu a mais, outro deu nenhum O amor é um Navegar, mesmo na cavaria sem intenção Que além mar perdida, acho uma vida pra cortar meu coração Navegar, mesmo na cavaria sem intenção Que além mar perdida, acho uma vida pra cortar meu coração Eu não vejo a hora de me mergulhar Que um, por isso que eu te amo Amar é nenhum, amar é nenhum, amar é nenhum O meu, teu, 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 teu Oh, oh, oh Oh, 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 oh